E é isso aí rapaziada, vamos voltar aqui com o CSzinho Não consegui gravar esses aí, esses putos estão falando muito alto, vou abaixar o som deles aqui Ficou em choque, ficou em choque Vamos ver se eu consigo me ouvir, peraí Ah, quem que é esse cara aí? Esse áudio tá... Vamos lá, vamos começar aqui Tive problemas com a gravação do meu jogo, né? O pessoal fala muito alto, então vou botar um lado só do fone de ouvido Porque o pessoal reclamou que não tava muito alto o som do pessoal Então eu aumentei agora, só que eu também não tô ouvindo direito Tá muita gritaria, tá louco Vamos entrar de... Tanto faz, né? Vamos entrar de CT Vamos lá, vamos fazer a zoação Não gravei esses dias aí, um vídeo seguido atrás do outro Porque deu problema na gravação, meu programa não queria funcionar Não sei se meu áudio tá bom, se tá alto, mas eu vou regular O que que eu fiz? O que que eu fiz? Fala aí Que isso? Tô me expulsando? Não, não tem essa parada não, aqui o bagulho é tretoso Sai na treta e segura o bagulho Vocês podem vir então, pô Vou matar vocês tudo Ah, você tá no meu time Ô, morri Seu puto Olha só, eu sou o cara experiente no CS, hein? Eu tenho 50 anos de CS já, sou muito bom Ô, morri Ô, morri na faca ainda, cara Pô, isso aí é sacanagem, isso aí não devia ter no CS não, hein? Me matar de faca é muito humilhante Processo não devia ter arma É o que, rapaz? Ô, oi Processo de meter arma Processo de... Processo de meter arma? Como assim, rapaz? De meter arma? Você é meio louco, rapaz Você é meio doido, rapaz Eu não compreendo o que você falou Você fala de uma maneira meio, meio puta Ô, morri Ó, o Capitão Caverna, cara Eu sempre gostei desse desenho, cara Eu acho muito legal Ó, filha da puta Me matou o Capitão Caverna, cara Eu falei dele, falei bem dele Falar e me mata esse corno É a vida Pô, é fogo, né? Ô, Marcos, isso aí é um sonho Não é um sonho, Marcos? O quê? Não é um sonho? E te pego e te como? Ahhhh Nossa, deu o Heads no ar Que lindo É, é um sonho Gostei da minha segunda piada Que você caiu de novo? Caralho Caramba, seus boss Calma, não chega os meninos não Não chega os meninos não Uau, o Capitão Caverna me matou de novo, cara Tá aí Olha ali Caraca, 50 maluco Matou o noob Matou o noob E morreu o outro aqui, Capitão Caverna, filha da puta Pode vir em geral Pode vir todo mundo pra subir Porque eu mato todo mundo aqui no tiroteio, rapaz Passa a faca lá Passa a lambida Passa a faca, loucorinha Não, sai fora, sai fora Eu sou uma pessoa do bem Eu sou um cara do... Pai de família Pai de família Sai daí Vai Come Vai Ô Lucard É um sonho? É um sonho, Alucard Ou não? Uuuuui Uuuui Iiii 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 Vou morrer Oh! Não, facosa não Bem feito que morreu, hein Cacete de agulha Olha que o filho da puta aqui, ó Capitão Caverna se fodeu Pode vir no tiro que o bagulho aqui é louco, rapaz Iiii Essas meninas não tô com nada, hein Tem que ensinar pra elas aí, hein Tá muito ruinzinha elas Quê? Cês tão muito ruinzinha de CS Uhum Vou ensinar pra vocês um dia aí Iiii O cara tá achando que tá participando do pânico Ih, cala a boca aí, rapaz Ninguém falou contigo não, meu irmão Tá bom Deixa eu falar lá quietinho Ninguém falou contigo não, meu irmão Já é? Valeu? Ninguém falou contigo, você pode dormir já, seu filho da puta Até porque a sua mano deve deixar você falar essa hora alto, né? Não deve deixar, deve enfiar a porrada em você com chinelada Tenho certeza Tenho certeza Tenho certeza esse filho da puta aí É pra mim não O que que a Lucardi falou aí? Cala puxou lá, velho Cala puxou lá na sala, velho O cara puxou lá na sala? Porra, eu fico puto com esse CS aqui Não tem como deixar o som só das vozes mais altos que eu tiro, não Urrrr É o que que cê falou? Não tem como é Olha o filho da puta no mais aqui Caralho Cacete de agulha Nossa cara Mata tudo Poxa vida Pô, eu tô em último no CT, sacanagem isso aí Tô em último no CT Quem sabe você não ficar bem em frente Oh Berna, fica tranquilo Berna Nossa, velho Sai daí, sai daí, rapaz Olha ali Tomou um Red Shoulders Tomou, não fui eu que matei É Red Shoulders É o shampoo do saco, morreu Porra, morri Alguém falou com você, rapaz Alguém falou com você, alguém te perguntou alguma coisa Então tá certo, então boa noite pra você Oi Tô feliz, rapaziada, tô feliz hoje, tô feliz Gente, para de matar o Marcos Coitado Caralho, saca é muito ruim, pelo amor de Deus Eu vou morrer na faca, se sim, sai pra lá Vai acabar com o jogo agora não, João Filha da puta Desculpa Ô louco Pô, o cara ganhou aí, cara Isso aí é sacanagem aí, hein Pô E lembrar aqui, eu queria mandar um abraço Pro meu amigo Jorjão Que ele pediu um abraço pra mim Eu não mandei abraço pra ele que acabei esquecendo Pô, a Safe House é a melhor, cara Eu acho bem melhor que essa aqui, cara Safe House é muito treta Muito treta A Safe House é só que eu vou votar Santa Marca Muito melhor Isso aí, essas fases aí, ó Tá louco? Não, não, não Só o pessoal votar, só o pessoal votar Muito bem Tira esse mexicano aí, ó Eu acho que Capitão Caverna em espanhol é Beleza, vamos que vamos Hoje não tô falando muito alto Porque nem gritando muito Mas eu tô gritando de vez em quando Porque tá tarde aqui já Tem uns vizinhos aqui que são já de idade Então fica chato, fica gritando, né Mas eu falo na minha, tranquilo Eu me recuso a jogar com esse Berna aí Esse Berna é mó merdão Tá louco? Você é muito merdão, cara Prefiro ficar longe de você Quero distância Distância, cara Cala a boca também, se possível Não, você cala tua boca, seu merda Seu filho de uma puta Diga, meu querido Que isso Fala, Max, fala Tu jogou o SESC comigo outro dia aí, não foi, Max? Tem um tempinho já? Tu jogou o compo comigo esses dias aí? Esse dia não, tem um tempinho Joguei, joguei, rapaz Você viu como é que eu jogo bem, você sabe disso Aham Sou pro player Joguei com você, com o SESC e o Shurra, né? Exatamente O SESC falou que você é noob, sabia disso? Vem cá, fica ali na puta Mas o SESC falou que você é noob, cara Falou o problema Falou? Tô te falando? O SESC é noob Mas ele te chamou de noob, cara Se foda o SESC, rapaz Que isso, rapaz Mata o Berna O Berna é o maior otário, esse otário aí, ó Mata o Berna, porra Vou comer seu cu, filha da puta Vem cá Que isso, que isso? Me matou Vou comer o cu do Berna com farofa Vem cá, filha da puta É proibidão, eu sei Não pode ter proibidão aqui, não? Aqui é a sua versão light? Mas quem foi que eu trouxe a faca? Você tá falando sério, Marcos Que você fez desse marco? Provece? É sério Oi, matei o Berna, seu otário Achei, velho Matei Pode vir Caralho Sacanagem isso aí Isso aí é sacanagem Bagulho aqui é tretoso Pode vir todo mundo aqui Eu saio dando tiro de todo mundo aqui, rapaz Esse é um nicho, hein Você é um nicho, hein Engosta a voz aí, seu filha da puta Come ovo lá Igual o Rocky Balboa Pra ver se enganosta a voz É de viado do caralho Come ovo Oh, filha da puta Come um pouco de ovo aí Meu senhor Essa voz aí de viado Aí, filha da puta Você é puta, então Ah, não vai dar pra coisa, não Ele é viadão Ele é viadão Pô, cara Ser usado por menino é sacanagem, cara Foi usado por meninas, cara Ah, não Eu vou ser muito viado mesmo Se eu fosse você, Michel Eu meti o pé daqui, cara Ia embora Você é muito merda Mete o pé, cara Você e o Berna Ainda morreu pra mim Tá soltando a franga, hein, menina Tá soltando a franga, ele, hein Vem cá, Biana Vamo, vamo, vamo Volta você Ah, filha da mãe E é isso aí, rapaziada O bagulho é treta Não tem essa parada, não Eu chego mesmo Eu mando todo mundo se catar E não Isso que sei Isso que é lá E bora Que bora Tá doido Se o Michael aí ficou quietinho É bom que você ficou quieto, cara Sua voz me irrita Cala a boca com você, seu filho da puta Você foi zoado Você foi trollado por mim, cara Você é um bosta Oi Oi Opa, a gente precisa trocar uma ideia, eu acho. Ih, como assim? Como assim? Não entendi. Trocar uma ideia em que sentido? É o quê? Como assim trocar uma ideia no banheiro? Não entendi nada. Eu sou um rapaz comprometido, tá? Só pra te informar. Olha pra trás, missão. Olha pra trás. Ih, demorou. Ih, essa bicha aí é bem esclerosada, hein? Que bichinha esclerosada. Vai morrer, vai morrer, hein? Porra. Eu falei que ia morrer, eu que morri. Olha ali, olha ali. Caralho, o Capitão Caberno matou de facosa esse filho da puta. Mano, que turumão de faca ali. Vem cá, berna. Eu vou comer seu... Ah, cala a boca. Ah, cala a boca, cara. Eu gosto de imitar o pessoal. Ah, cala a boca, cara. Opa, morreu. Morri eu. Ah, cala a boca, cara. Pô, o viado do Michel me matou, cara. Essa bicha esclerosada aí. Pulou o muro, pulou o muro, morre aí. Aqui invadiu. Filha da puta. Olha os caras trepados ali. Nossa, velho. Pô, a pessoa quer me dar bem ali, pegar todo mundo por trás ali. Ih, você não deixou. É treta, é treta, tem que treta. Aqui é treta. Pode vir pra treta, que bagulho é louco. Tô esperando vocês aqui, ó. Pode vir. Oi, falei que era treta. Pô, esse Capitão Caberno é o maior estraga pra zonas aí. Vai se ferrar, rapaz. Vem que vem. Bora, Marcos. Vamos revolucionar isso aí. Tomei um mini-head. Tomei um mini-shoulders. Olha, matei. Ah, não. Vai tomar o seu carro, amor. Pô, foi... Ah, foi esse viado do Berna aí, cara. Essa... Porra, não é possível. Me erra, cara. Me erra. Me erra, cara. Sua bicha louca, filha da puta. Aposto que você nunca serviu o Exército, a Maria, nem o Aeronáutico. Você é foda pra caralho. Você é um viadinho da porra. Porra, tem que virar homem nessa porra, cara. Vou botar você no Exército pra você virar macho. Porra, por isso você tem essa voz de viado assim, ó. Porra, cara. Porra, cara. Se fuder, porra. Que braço de merda. Vou embora daqui. Falou. Não vai não, velho. Fica aí. Vou embora. Não aguento não assistir moleque cholo do caralho. Fica aí, velho. Deve ser muito legal, velho. Não, eu fico puto, cara. Muito cholo esses moleque aí. Eu sou muito escroto, rapaziada. O pessoal sabe como é que eu sou ridículo. Eu sou treta. O bagulho é treta. Eu tô junto. Eu tô no meio. Eu sou treta, rapaziada. Vamos lá. Eu me recuso a jogar com o Berna. Vou no time contrário a ele porque ele é muito merda. Berna rima com merda, né? Engraçado. Por que será, Marcos? Me explica isso aí. Ele é um merda? Ele é um merdão, cara. Esse filho da puta, hein? Puta, então tá certo. O pessoal que vê ele aí, ó. Vê o Berna aí. Mata ele só na faca aí, rapaziada. Só facosation. Diga, rapaz. O que é que tem o bug da baleia? É o quê? O bug da baleia. Não entendi. O bug da baleia? O bug da baleia? O que é que tem o bug da baleia? O bug da baleia? O que é isso, rapaz? É o bug da baleia também. O pessoal que tá aí, tá aí, ó. Jogando CS. Pode falar. Bota no YouTube o bug da baleia aí que vocês vão ver o que ele tá falando. É, o bug da baleia. O bug da baleia. O que é que você falou aí, meu irmão? É, se você tem você é porque é verdade mesmo. Eu sou o líder da equipe, hein? Caralho, filho da puta. Me matou na facosa. Oh, guys. Foi embora, hein, Jota. Pô, você parece que você tem a voz do Silvio Santos, mano. Ah, é? Foda-se. Ninguém perguntou porra nenhuma. Então eu vi o Silvio Santos para nós, né? Bah, oi. Você vai pra quê? Você vai pra lá. Você vai pra lá. Você vai pra lá. Você é o Silvio do CS. Eu não sou o Silvio do CS, não. Mas eu sou o Paulo Dero Zélvio do CS. É o Paulo Viado. É o Paulo Safadão. É o Paulo. É o Paulo. É o Paulo. É o Paulo. Ah, você. Você. Você vem pra cá. Você vai morrer de Red. Tomou Red. Ó, Paulo. Faz a divulgação aí na Max. Não é? Eu não faço divulgação de nada não, cara. Ninguém me paga pra nada. Então vai se foder. Tomou, Jota. Morreu. O que, rapaz? O seu é um rapaz meio rapazoso, sabe? Ele é meio pessoa amiga e meio pessoa amiga. Ele é meio termo dos dois. Porra, alguém mata esse berna na faca, esse filho da puta? Olha a cara dele. Parece um chola. Essa foto dele, hein, meu caralho. Dá vontade de vomitar aqui. Gofei até. É o game mesmo. Gofei é a mesma foto. Eu gofei, cara. Quando eu vi a foto dele, eu cheguei e gofei. Pelo amor de Deus. Gofei, cara. Não dá não. Esse cara é muito feio. Sai daí. Vai matar de novo não, filho da puta. É o quê? Pô, cala a boca aí, velho. Pô, cala a boca aí, velho. Não gostou, meu irmão? A porta da rua é a serventia da casa, seu filho da puta. Lembro do dia que meu pai me expulsou de casa. A serventia da rua. Não, ninguém te perguntou não, rapaz. Eu sei o que eu falo, rapaz. Eu sei o que eu falo, rapaz. Meu pai já falou isso pra mim já. Me expulsou de casa, mano, de uma vez. Meu pepino só apropou. Meu pepino só apropou. Ah, ele tem problema. Oh, louco, bicho. Oh, louco. Tem problema aí, velho. Cuidado. Treta, treta. Vejo treta. Estou sentindo uma treta. Ah, é? Então foda-se então, Michel. Então foda-se então, Michel. Então foda-se. É logo que eu falo pra você. É logo que eu falo pra você. Então foda-se, cara. Então foda-se, cara. É essa porra mesmo, cara. Foda-se, 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 foda-se. Foda-se, morri na faca. Matei o BR, né? Seu otário. Foda-se, foda-se, foda-se. Matei o BR, né? Foda-se, 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 foda-se. Eu tô esperando alguém aparecer só pra matar aqui. Ninguém vai me achar. Foda-se, foda-se. Cadê? Dois varongas, dois varongas. Como é que multa esse virada puta? Chato pra caralho. Cadê? Cadê? Oi. Esse Berna aí, mano. Esse cara é mó gay, velho. Cuidado com o cara. Eu comi ele sem querer uma vez, cara. Não sabia. Ele se fantasiou de mulher. Falei, peguei e sentei a pica nele. Mas eu não sabia. É viado mesmo. É, eu não sabia. Eu comi ele uma vez e... Ele é bem viadão, né? Eu achei estranha a voz dele. A voz dele que incomoda. No dia ele fez uma vozinha fininha. Mas aguenta essa voz aí de pato rouco aí. Parece que engoliu um ovo. Não sei se ele chupa o ovo ou ele engole. Ele tem uma voz meio estranha. Não sei se tu reparou. Reparou? É, reparei. Acho que ele chupou mesmo. Então, acontece, né, cara? No final das contas, Jota, eu gostei de você, Jota. Olha a foto desse Marcos. Olha. Vamos ver a foto dele. Vamos ver. Ele é fãzinho daquele cara lá do... The Fucking Dead. Como é que é o nome do seriado? É, The Gaze Dead. The Fucking Dead. Sei lá, é. Oh, achou, achou. Vem cá, Berna. Acerta o nome colinho do papai aqui, filho da puta. Ele tá com um ovo na boca. Ele não consegue falar. Não consegue? Ele não falou ainda? Não consegue, né? Coitado, cara. É que ele chupou as bolas ao invés de só morder aquela lambidinha, entendeu? Se entalou. Foda-se. Ah, esse Michael também é outra bicha. É Michael ou é Michel? Que é brasileiro, né? Brasileiro é Michel. Se fosse americano... É estrangeiro, mano. É o Michel do... Não, ninguém te perguntou porra nenhuma, seu filho da puta. Ninguém te perguntou porra nenhuma, seu filho da puta. Ninguém te perguntou porra nenhuma, seu filho da puta. Ele é uma bicha revoltada aí que ia ficar se intrometendo, hein, rapaz? Porra. Porra, hein? Parabéns, hein, Berna. Aí, ó. Senta no meu palco, filha da puta. Aê. Ó, o Michel ganhou uma fama. Porra, Michel. Parabéns, hein, cara. Você é bem viado. Parabéns, parabéns. O pessoal que comeu o cu do Berna aí vai ganhar uma arma nova aí. Acho que o Berna comeu, velho. Ô, então já manda trade aí que eu já comi. Você já sentou a pica nele também? Eu não tô também. Ô, é, o Jota tá zoando todo mundo aí, cara. E que isso, esse Jota é muito mal, cara. Esse Jota aí... O Marcos é brother, o Marcos é brother. Esse Jota é treta. Os caras são muito loucos. Os caras são gritentos, são tudo louco. Tudo doido, rapaz. Vou tirar as espinhas aqui com isso que eu vou fazendo aqui. Continuar. Vamos ver, não vou jogar com esse Berna, não. Pelo amor de Deus. Ô, Jota, faz o favor pra mim, Jota. Logo de cara. Tira esse Berna aí, cara. Que que é esse merda aí? Pelo amor de Deus. Espera entrar o pessoal aí. Que que é ele? Na moralzinho, tira esse merda daqui. Me dá nojo ver essa porra. Não dá pra jogar com ovo na boca, não, mano. Os caras... Me dá nojo. Me dá nojo. Que isso. Me dá nojo. Que que é esse Berna, velho? Ô, bote cassete. Cadê sua amiga? Ô, 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 Corinho, é perfeito. Muda de time aí, Paulo. Muda de time aí pra nós ficar o gato. Vamos mudar, vamos mudar. Falou, merda, seu merda! Falou, filho da puta! Isso aí, Jota. Você... Você é o melhor Jota que eu já conheci na minha vida, cara. Você é o melhor Jota que eu já conheci na minha vida, cara. Você é um cara você. Porra. E o pessoal foi embora e não entrou aí, não. Se irritaram com a gente, Jota. Ficaram puto com a gente. A gente tá zoando muito eles aí. Não aguentaram a zoação. É isso. Ô, Jota, acompanha a MaximCube também ou não? Sim. Desde quando você mandava o vídeo. Mentira, mentira. Mentira. Ó, falou que é mentira, hein. Eu não deixava. É mentira. Mentira, eu sou venoninho. 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 Desde qual vídeo você via, rapaz? Você não é venoninho também, não, Paulo? Eu sou venoninho. Eu sou veneninho. Você é viadinho. Ah, rapaz. Que isso? Caralho. Vamos lá, sim. Então tá certo. Vocês participaram do vídeo aí, seus putos. Manda um beijo aí. Aproveita aí. Ninguém falou com esse Mozart, não, cara. Cala a boca aí. Cala a boca aí mesmo. Cala a boca aí, seu merda. Cala a boca aí, eu sou o Coringa gay. Vamos, pera aí, pera aí, pera aí. Pô, o que é esse cara aí do... Vamos que cair ele também, vamos que cair ele também. Vamos que cair esse Mozart aí, vai. Porra, Paulo, você me deu a gente, hein. Aí, faz uma votação aí. Eu mudei também. Você filmou. Filha da puta. Que filha da puta. Tirei o jogo, minimizei a porra toda. Esse cara, que cara do meu pai. Tá certo, então, o Jota, me sacaneando aí. Os caras são filha da puta. Mas tá certo. Já encerra o vídeo por aqui, já. Espero que tenham gostado. Espero que tenham o vídeo saído certo. Não sei se tá certinho aí. E é isso aí. Abração e até o próximo. Valeu! Tchau! Obrigado.